Oi gente, estou aqui na rua de Los Angeles, aqui no centro de Los Angeles E aqui estão as lojas, as promoções, aqui está a catedral A movimentação está grande, a gente sempre vê esses cantores aqui E é isso, espero que vocês tenham gostado do vlog e vou terminar aqui na música Quem gostou, clica aí em gostei, gente Tchau, tchau